Ele é dono do tempo Tem a hora certa pra acontecer Você vai ver O tempo de Deus não é igual ao seu É totalmente diferente Ele não vive no mesmo tempo que o seu Não mora no mesmo mundo que o seu Mas o relógio de Deus é diferente do seu É diferente do seu É diferente do seu Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ele é o tempo, é dono do tempo Vai contra o tempo, não dá pra explicar Todo presente consegue estar presente Em um só momento, em todo lugar Mas o relógio de Deus é diferente do seu É diferente do seu É diferente do seu Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ah, 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 deixa o ponteiro girar Ele é o tempo, é dono do tempo Vai contra o tempo, não dá pra explicar Ah, 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 ah Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar Deixe o ponteiro girar A CIDADE NO BRASIL